olá pessoal boa tarde é tô aqui na roça uma subir aqui de cima desse pé de pau devido o sinal ser muito ruim aqui sinal então subi aqui tudo em cima de uma árvore aqui muito alto para poder dar sinal telefone e vim ver aqui o meu canal aqui graças a deus bateu já os 200 inscritos quero agradecer eu fiz um vídeo agradecendo sem primeiro escrito agora vou fazer o vídeo dos primeiros 200 inscritos no meu canal aí muito obrigado mesmo deus abençoe cada um de nós e vamos aí vamos assistindo os vídeos vamos se inscrevendo eu vou compartilhando eu fico muito grato e agradeço a cada um de vocês que estão se inscrevendo me ajudando aí beleza então esse vídeo aqui agradecendo os primeiros 200 inscritos eu meu muito obrigado de coração que deus abençoe cada um de vocês se inscrever no meu canal que teve um bom a intenção uma boa intenção um bom coração de tá ajudando as pessoas eu fico muito grato se inscreve aí pessoal se inscreva assiste meus vídeos aí vão se inscrevendo vão compartilhando eu fico muito grato isso aí agradeço a todos vocês que fizer isso por mim valeu bom aqui é o vídeo do agradecimento dos primeiros 200 inscritos e aí